Ouvir a doipiranga mais fácil de um povo heróico, um prato e um reculante E o sol da liberdade em raios curtos, brilhou no céu a paz da decretante Seu Senhor, meu amado, nasce de rejeitar, nasce de paz do coloço E temos uma estrela, essa grandeza, terra adorada E o Senhor, meu amado, na minha vida amada Nos filhos, esses olhos, nos entus, a terra amada, Brasil Brasil, Brasil!